Está em debate na Câmara Federal o projeto de lei que cria direitos trabalhistas para motoristas de aplicativos. Propostas que vão desde a jornada de trabalho até a remuneração mínima dos motoristas. A partir dessa pauta, foi realizada em Pato Branco, nesta noite de quarta-feira, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública com a presença de motoristas, vereadores e representantes do Executivo Municipal para debater a Lei Geral dos Transportes e a revogação da regulamentação da Lei dos Motoristas de Aplicativos. O Poder Público enviou uma mensagem à Câmara Municipal solicitando a revogação da Lei Municipal que regula o transporte de passageiros por meio de veículos que utilizam aplicativos. A pretensão do município é no sentido de que existe uma tramitação a nível federal de um projeto de lei que possivelmente implicará em mudanças na legislação federal que regula esse tipo de atividade no Brasil. Por conta disso, o município entende ser prudente aguardar estes desdobramentos a nível federal em relação a esta questão que implica nessas alterações para a atividade para que posteriormente faça as devidas alterações e regulamentações a nível municipal. O diretor do Departamento de Trânsito reforça o interesse do Poder Público no assunto e definir medidas municipais, mas isso deverá ocorrer após a definição da situação na Câmara Federal. O município tem interesse, a própria legislação federal que é vigente atualmente, ela prevê esse controle por parte do município em relação às concessões de autorizações para a exploração de atividade no município. É importante que o município tenha controle de quem está transportando os passageiros, questões relacionadas à segurança veicular, o ano do veículo, questões de antecedentes criminais dos motoristas, o cadastro atualizado dessas pessoas junto às plataformas, para que nós tenhamos conhecimento de quem está prestando efetivamente esse serviço à população e para que haja, evidentemente, um controle em relação à qualidade da prestação de serviço. Então o município é parte interessada nesse processo e o objetivo é exatamente isso, aguardar as definições a nível federal e, a partir daí, regular isso no município. Vladimir Schmidt é motorista de aplicativo Empato Branco. Ele conta as dificuldades enfrentadas pela categoria na cidade, pontua, por exemplo, as multas sofridas. O que acontece? Motoristas de aplicativo vêm sofrendo meio que diariamente a questão das paradas obrigatórias, aquela paradinha que se faz para embarque e desembarque dos passageiros. Então, hoje, atualmente, vamos dar um exemplo, se a gente sofre uma chamada na área central, na praça, um exemplo. Então nós vamos fazer aquela parada de dois, três segundos para embarque ou desembarque do passageiro, mas muitas das vezes a gente é multado, né? Porque, teoricamente, segundo a lei de trânsito, não é permitido que se faça essa parada. Então nós, obrigatoriamente, nós fizemos a parada na qual, muitas vezes, se algum agente der para ver o motorista, mesmo com o alerta ligado, nós estamos multados. Isso tem interferido até que meio, diretamente, no bolso do motorista, fazendo com que você trabalhe para pagar multa, né? Então, essa é uma das reivindicações da parte dos motoristas. Outro aspecto levantado por ele é o uso do celular, ferramenta essencial pelos motoristas de transporte privado. O celular para motorista de aplicativo é um material, assim, de grama, extrema precisão, sabe? A gente precisa para fazer a pegada da corrida e fazer a pegada do mapa. Então, quando a gente faz o uso daquela pauta de pegar uma corrida, fazendo uso do celular mesmo, ele ali no suporte, se o agente do Depatran ver a gente fazer essa simulação de uso do celular, a gente também é multado por uso do celular volante, mas não é o uso do celular. Então, a gente vem sofrendo bastante com multas diárias nessa questão.